Música A Companhia Nacional de Abastecimento Conab realiza hoje e amanhã leilões para a compra de produtos que vão integrar cestas de alimentos. A meta é comprar 6.300 toneladas de alimentos como feijão, fubá, farinha de mandioca, açúcar e macarrão. As cestas fazem parte da ação de distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos. E vão para famílias acampadas, povos indígenas, comunidades quilombolas e de terreiros, famílias atingidas pela construção de barragens, pescadores e moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública. De Brasília, Cleide Lopes.